Olá, tá começando mais um Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da nossa igreja, uma alegria ter a sua companhia aqui conosco em mais uma semana que vai começando. E a gente começa trazendo um destaque bem legal no nosso programa, viu? Candidata a ser a primeira santa pernambucana, a irmã Adélia teve seu processo de beatificação aberto oficialmente neste domingo. A religiosa nasceu em Pesqueira, lá no estado do Pernambuco, no dia 16 de dezembro de 1922. Em 1936, ela e a menina Maria da Conceição tiveram uma visão de Nossa Senhora enquanto colhiam uma mona. Após esse dia, as duas passaram a ir diariamente ao monte e lá se encontravam com a Virgem Maria e rezavam o texto e também o ofício. Anos depois, entrou para a vida religiosa e seguiu caminhando na vivência e no anúncio do Evangelho. Então, uma notícia muito especial para a nossa igreja aqui no Brasil e, sobretudo, para a igreja em Pernambuco. Inclusive, a solenidade de abertura do processo aconteceu na capela do Colégio Damas, da Ordem das Religiosas da Instrução Cristã no Recife. Seguida da Santa Missa, presidida pelo Bispo da Diocese de Pesqueira e secretário do Regional Nordeste 2 da CNBB, Dom José Luiz Ferreira Salles. A gente separou um trecho do agradecimento de Dom José a todos aqueles que contribuíram e seguem contribuindo na causa de divulgação da história de Irmã Adélia. Desde 2019 que estamos nesta batalha. Só Deus sabe quantas lágrimas caíram dos nossos corações e também, por que não dizer, dos nossos olhos. A presença de cada um de vocês aqui nesta noite, nesta tarde, nesta noite, abençoa. Cada um de vocês aqui está dizendo, vamos em frente. E agora a gente traz os destaques da CNBB, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética e a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, com apoio das Pontifícias Obras Missionárias, vão oferecer em julho um seminário de iniciação à vida cristã para seminaristas. O seminário terá como temática principal a importância da catequese na formação do futuro presbítero e será realizado em Brasília. Mais informações você confere lá no site da CNBB. E um destaque agora para os nossos amigos comunicadores, assessoria de comunicação da CNBB, deu início, na semana passada, a uma série de encontros com representantes das TVs de inspiração católicas do Brasil para alinhar os temas e pautas importantes para a conferência. Neste primeiro encontro, os participantes puderam conversar sobre as propostas e expectativas de pautas para a Assembleia Geral dos Bispos, que acontece no mês que vem. E lembrando para você, comunicador que está nos acompanhando, você pode fazer a sua inscrição, o seu credenciamento, para trabalhar na cobertura desse grande encontro do Episcopado Brasileiro. Bem, agora a gente confere um destaque que vem lá da capital Mariana da Fé, nesse fim de semana, o Santuário Nacional de Aparecida acolheu mais uma edição da Romaria Nacional do Terço das Mulheres. Vamos conferir como foi na reportagem. O Terço das Mulheres significa para mim a renovação da minha fé. O Terço das Mulheres é para mim uma bênção. Um encontro de tantas Marias e demais mulheres com o mesmo propósito, de oração. A 11ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres refletiu o tema Companheiras de Jesus na Missão e o lema Fraternas na Oração. E Nossa Senhora é a primeira bendita estou entre as mulheres e graças também ao lema e tema desta Romaria, as mulheres se dispõem a rezar o Terço para ser mais fraternas. É a campanha da fraternidade. E rezar o Terço para se tornarem missionários. Olha que beleza! Não é só rezar, é se confraternizar e é também, então, evangelizar. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, presidiu a Santa Missa de abertura do Terço, na sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. A celebração na Basílica Histórica contou com a participação de mulheres de todas as partes do país, como Rosa, que veio com mais 55 pessoas de Cristalândia, no Piauí. No ano passado, quando nós estivemos aqui no templo, eu fiz um propósito com Nossa Senhora Aparecida, porque eu não era devota ainda de Nossa Senhora Aparecida. Eu cheguei cheia de... meu coração, cheio de muita coisa, de peso, muitos problemas que a gente enfrentava na família. E cada uma de nós que veio na Romaria, veio com um propósito diferente. muitos buscando a saúde, muitos a proteção da família, conquista de emprego e a gratidão até mesmo pela vida. E eu voltei simplesmente devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu criei uma intimidade tão grande com ela que eu não imaginava. E hoje eu não consigo mais ver os meus dias sem a presença dela. Após a Santa Missa, os grupos participaram da Novena de São José. Em seguida, a preparação com as velas para um dos momentos mais importantes na Romaria, a Procissão Luminosa. Um percurso conduzido pela Mãe Aparecida até o Santuário Nacional. Em meio às orações, a comemoração de 10 anos da Romaria de Congonhal, em Minas Gerais. Um movimento que conta atualmente com mais de 200 mulheres. Uma emoção muito grande, porque nós realizamos o trido de preparação para essa venda aqui. E fomos ontem, nossa, uma chuva de graças, depoimentos. É assim, um momento muito emocionante para nós lá em Congonhal. Animadas pelo missionário redentorista, irmão Alain Patrick Zuquerato, as devotas seguiram pelas ruas de Aparecida até o Santuário. Diferentes gerações, culturas e regiões unidas pela fé. E a programação não parou por aí. No sábado, a casa da mãe ficou cheia e em comunhão mais uma vez. Estamos no ano da oração. Este gesto em que reconhecemos que pertencemos a Deus. Maria rezou pelo seu filho e continua em prece por cada um de nós. No terço solene, juntas, mulheres apresentaram pedidos e muitas graças na casa da mãe. Como Maria José, que participa pela quinta vez. Nesta edição, para agradecer pela graça recebida pela comunidade. No ano passado, fazia um ano que nós estávamos sem padre. Na nossa paróquia, que é a paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Vila Dionísio, em São Paulo. E nós estávamos sem padre durante um ano. E eu pedi para Nossa Senhora isso. E nós conseguimos um sacerdote abençoado. O terço solene foi presidido pelo missionário redentorista, padre Mauro Vilela, que ressaltou a importância dessa oração bíblica, popular e devocional, para estreitar laços e a intimidade com Deus. A oração do terço é uma oração de ligação. Nos liga a Deus. Nos liga ao Filho Jesus. E quem ajuda a ligar é Nossa Senhora. Nossa Senhora faz o trabalho de ligação. Nossa Senhora que fez uma experiência forte de Deus. Um coração humano, um coração aberto e um coração disposto a nos dar um grande presente, que é Jesus. O terço das mulheres, para mim, representa amor com as minhas irmãs. Eu aprendi muito a amar a próxima, representa a família e eu me sinto muito abraçada pela minha comunidade e, graças a Deus, muitas graças alcançadas pelo terço das mulheres. Já no domingo, a Santa Missa de Envio para encerrar a Romaria Nacional, que incentiva a caminhada das mulheres em suas missões, foi presidida por Dom Orlando Brandes. Durante a homilia, o bom pastor exaltou Maria de Nazaré como o maior exemplo de mulher de oração, além de convidar todas as mulheres a serem agentes evangelizadoras. Ide para suas famílias, perseverando no terço. Ide e atraí mais mulheres para essa graça, porque o terço, através de Maria, nos leva a Jesus e faz a gente sentir o amor de Deus nos mistérios do terço. Mulheres do terço, o terço das mulheres E o mundo perfumam com sua oração A gente encerra o programa de hoje e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!